Salve, salve, galera! Eu sou o Professor Bixiga, esse é o Namanha do Gato TV. Galera, vou pedir uma coisa aí, se você está acompanhando o canal aí e não está inscrito ainda, se inscreve, que é muito importante para ajudar o canal a crescer. E a gente está quase nos 2 mil inscritos, isso é muito legal, muito obrigado a você que se inscreveu, que isso só é possível por causa que você está aí acompanhando a gente. E você que gosta do canal, não esquece de curtir, mano, que quando você curte o YouTube não deixa de te mandar as notificações. E aproveita e aciona o sininho. Acionando o sininho, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai lá e opa, tem vídeo novo para você assistir. E hoje, feriado de Corpus Christi, vamos fazer um vídeo no toque de Iuna, naquele formato de desenvolver, deixar fluir o toque. Você que já acompanha o canal faz um tempo, já ensinei todos os toques, tem uma playlist aí no canal que é como aprender a tocar brimbal. Vai lá, se você está chegando agora e assiste, aprende os toques e volta aqui para desenvolver junto comigo. Valeu? Então a gente vai fazer o toque de Iuna e vambora! A gente vai fazer o toque de Iuna e vambora! E aí E aí Se inscreva no canal Ficou legal, hein? Obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora Mano, não esquece de se inscrever Não esquece de curtir Compartilha com seus amigos E capoeira na veia Peace